23. Caixa e investimentos de curto prazo. A recompensa de Buffett. Balanço patrimonial barra ativo em milhões de reais. Caixa e investimentos de curto prazo 4.208. Estoque total 2.220. Contas a receber 3.317. Despesas pagas antecipadamente 2.260. D mais ativos circulantes 0. Ativo circulante total 12.005. Uma das primeiras coisas que Buffett faz é analisar o ativo para ver de quanto caixa e investimentos de curto prazo uma empresa dispõe, certificados de depósitos bancários, letras de 3 meses do Tesouro ou outros ativos com grande liquidez. Uma cifra alta em caixa e investimentos de curto prazo podem informar a Buffett duas coisas. Que uma companhia tem uma vantagem competitiva e está gerando montes de dinheiro, o que é uma boa coisa, ou que essa empresa acabou de vender um negócio ou uma tonelada de títulos, o que pode não ser uma boa notícia. Uma quantidade baixa ou a ausência de ativo disponível em geral significa que ela tem condições econômicas ruins ou medíocres. Para descobrir qual das duas opções é a válida, vamos analisar com um pouco mais de profundidade o ativo disponível. As empresas tradicionalmente guardam muito o ativo disponível para respaldar suas operações. Considere um enorme talão de cheques. Mas, se estamos ganhando mais do que estamos gastando, o ativo disponível começa a se acumular e isso cria um problema de investimento. O que fazer com o excedente? Que problema interessante! Como o dinheiro recebe uma taxa baixa de remuneração em uma conta bancária ou em um certificado de depósito, é melhor empregar o ativo disponível em operações comerciais ou investimentos que geram uma taxa de retorno mais alta. O que você quer ter? Um certificado de depósito bancário que está rendendo 7% sobre o capital investido ou um apartamento que fará o seu investimento render 12%? Você escolhe o apartamento. O mesmo acontece com uma empresa. O dinheiro vai entrando e, se não for gasto com custos operacionais, começa a se acumular. Enquanto se acumula, a companhia precisa decidir o que fazer com ele. Tradicionalmente, elas usam o excedente de caixa para expandir suas operações, compram integralmente novas empresas, investem parcialmente na bolsa de valores, recompram suas ações ou pagam dividendos aos acionistas. Mas, com muita frequência, elas simplesmente guardam o excedente para dias difíceis. Nunca estamos financeiramente preparados em nosso mundo sempre mutável e desafiador. Uma empresa tem basicamente 3 maneiras de gerar uma montanha de dinheiro. Pode vender novos títulos ou participação patrimonial ao público, o que gera uma grande quantidade de caixa antes de ele ser colocado em uso. Também pode vender um negócio existente ou outros ativos de sua propriedade. Ou, então, a companhia tem um negócio em curso que gera mais dinheiro do que gasta. É essa hipótese de uma montanha de dinheiro gerada que realmente chama a atenção de Buffett. Uma empresa que tem um excedente de caixa por causa de um negócio em andamento muitas vezes tem algum tipo de vantagem competitiva durável a seu favor. Ao analisar uma companhia que esteja passando por um problema de curto prazo, fazendo com que a Milp ou Street reduza a cotação das suas ações, Buffett examina o ativo disponível ou os valores mobiliários negociáveis acumulados para saber se a empresa terá fôlego financeiro para superar a crise na qual se meteu. Então, eis a regra. Se virmos muito ativo disponível e valores mobiliários negociáveis e pouca, ou nenhuma, dívida, é bem provável que a companhia consiga superar os tempos difíceis. Mas, se está precisando muito de dinheiro e se percebe sentada sob uma pilha de dívidas, a organização provavelmente é um navio que está afundando e que nem mesmo o mais habilidoso gestor poderá salvar. Um teste simples para verificar exatamente o que está gerando todo ativo disponível é fazer análise dos balanços patrimoniais dos últimos sete anos. Isso revelará se o ativo disponível acumulado foi criado por um evento único, tal como a venda de novos títulos ou ações, ou a venda de um ativo ou de um negócio existente, ou se foi gerado por operações comerciais em curso. Se virmos um monte de dívidas, provavelmente não estaremos lidando com uma empresa excepcional. Mas, se virmos um monte de ativos disponíveis se acumulando, pouca ou nenhuma dívida, e nenhuma venda de ações ou ativos, e além disso notarmos também um histórico de lucro constante, provavelmente estaremos diante de uma companhia excelente com a vantagem competitiva durável que Buffett está procurando, o tipo de organização que nos tornará ricos no longo prazo. Para não esquecermos, ativo disponível é essencial em tempos difíceis, portanto, se nós o tivermos e nossas concorrentes não, nós é que vamos dar as cartas. E dar as cartas é tão bom quanto dizem.